Bom pessoal, tudo bem? Olá a todos. Eu vou fazer um vídeo aqui um pouco mais sobre psicologia, tá? Pra tentar falar um pouco sobre algum tema diferente aqui pra vocês, tá bom? O ministro da comunicação nazista, Josef Goebbels, ele falou aquela famosa frase, que até hoje é citada nas redes sociais, que diz assim Uma mentira contada mil vezes torna-se verdade. Quando ele foi chamado pelo Hitler pra ser o seu ministro da propaganda, ele falou assim pra ele, me dê um meio de comunicação que atinge as massas, que eu domino todo esse povo, não importa se é com verdade ou não, porque na filosofia dele, uma mentira contada mil vezes, tornava-se verdade. No contexto da época, acontece mais ou menos assim, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, então a Alemanha tinha que pagar altos tributos pra Inglaterra, a França, pros países que derrotaram a Alemanha. A Alemanha ficou quebrada, entrou numa superinflação como, acho que mais de 100%, sabe, ao mês, era inflação altíssima, o alemão não conseguia nem se alimentar direito. Se ele fosse comprar um pãozinho de manhã no mercado, de tarde já estava 10 vezes mais o valor do pãozinho. Isso gerou uma insatisfação popular no povo alemão. Aí quando o Hitler surge, botando a culpa de tudo nos judeus, porque os judeus muitas vezes tinham negócios que eram mais elitistas, como bancos, galerias, essas coisas, ele foi propagando isso como se fosse uma verdade, como se a culpa da crise econômica não fosse da guerra e dos tributos, mas dos judeus. E foi isso que o Goebbels, não sei falar direito alemão, mas enfim, foi isso que ele fez. Ele começou a botar a culpa de tudo nos judeus. Ah, você está sem emprego? A culpa é dos judeus. Você está passando fome? A culpa é dos judeus. Nós estamos em crise econômica? A culpa é dos judeus. Então a mentira contada mil vezes, acabava se tornando verdade pra quem acreditava nela, na mentira. Não importa se os dados diziam outras coisas, o que importa é que repetida-se mil vezes aquela mentira, tornava-se verdade. E esse reflexo psicológico das pessoas, isso vale tanto na religião quanto na política. Porque quando a pessoa acredita numa coisa pela insistência, vamos dizer assim, pela persuasão, é difícil você provar pra aquela pessoa que aquilo não é verdade. Por mais que você mostre dados, fatos, outras coisas, a pessoa não consegue se livrar da mentira. Inclusive eu já falei aqui nesse canal, num vídeo antigo meu chamado Psicologia e Religião, que isso é tão forte nas pessoas, que o cérebro humano chega a ser capaz de criar coisas. Eu até dei alguns exemplos lá no vídeo, quando eu vou repetir aqui, mas o cérebro consegue criar imagens, consegue criar voz, consegue criar ilusões, coisas que não existem. Porque a pessoa acredita tanto naquela mentira, que o cérebro consegue produzir. O padre Quevedo, que estudava parapsicologia, inclusive ele tinha um instituto de parapsicologia, ele estudou até um fenômeno interessante, chamado egrégora, que é quando o cérebro consegue realmente produzir algo visível, real, que até outras pessoas podem ver. Que nem, por exemplo, uma vez, o padre Quevedo foi chamado no Fantástico, que ele tinha um quadro lá, para analisar pessoas mortas que apareciam em fotos. Às vezes a criança tirava uma foto, aparecia a vovó do lado, ou vovô, alguém que já tinha falecido, e as pessoas achavam aquilo incrível, que era uma prova de que espíritos existem. Aí o padre Quevedo fez o que no programa? Ele pegou um álbum de fotos que ele tinha, algumas fotos, e ele mostrou também que tinham pessoas que não estavam presentes na foto, e que apareceram na foto. Só que essas pessoas das fotos do padre Quevedo, elas não estavam mortas, elas estavam vivas. Que nem uma vez uma menina, ela foi tirar uma foto lá de aniversário, lá na Inglaterra, lá no fundo da foto apareceu a Rainha Elizabeth. Só que a Rainha Elizabeth não morreu ainda, ela está viva até hoje. O padre Quevedo falou, viu? Não é espírito sobrenatural, isso aqui é egrégora. Ou seja, a pessoa pensou tanto naquilo, ou mesmo inconscientemente, que o cérebro produziu uma imagem, capaz até de ter sido captada por uma máquina fotográfica. Mas não era um espírito. Se fosse um espírito, como é que você ia explicar o espírito de pessoas vivas que aparecem em fotos? Ficaria meio estranho, né? Então, isso é o poder da mente. A pessoa acredita tanto que muitas vezes ela consegue produzir uma realidade paralela, inclusive tem até um canal no YouTube, chamado Brasil Paralelo, que realmente eles criam uma realidade paralela, e a pessoa consegue às vezes negar a própria realidade presente da pessoa, só repetindo mil vezes as mesmas mentiras. Eu não quero entrar no campo político nesse vídeo, né? Porque política geralmente tem sido um assunto muito delicado, mas eu só vou citar por alto, por exemplo, o negacionismo político que a gente vive no Brasil. Se aparece, por exemplo, um escândalo de corrupção, você automaticamente tem uma frase repetida. Não tem corrupção nesse governo. Independente se você apoia contra o governo, você já deve ter ouvido isso umas 500 vezes, porque essa é a tática do Gabos. Você repete tantas vezes uma mentira, que na cabeça das pessoas aquilo vai virando uma verdade. Não, nunca vi falar de nenhum escândalo de corrupção nesse governo. Esse governo não tem corrupção. É uma maravilha. O Brasil não tem mais corrupção, pessoal. E as pessoas literalmente acreditam. Agora, no ponto de vista religioso, que tem mais a ver com o canal, acontece o mesmo quando a gente começa a combater alguns dogmas e algumas coisas da religião. Que nem, por exemplo, nesse meu canal aqui. Eu falo muitas vezes assim, o diabo não existe, pessoal. Diabo é só uma palavra em hebraico. É um substantivo, inclusive. Não é um nome próprio de ninguém, de Satan. Satan aparece na Bíblia até muitas vezes como Deus. Que nem, por exemplo, lá Crônicas e Samuel no Censo de Israel. Num livro fala que foi Deus, mas fala que foi Satan. não tem nenhum Satanás na Bíblia. Mas a pessoa nasce e cria num país cristão, ouvindo o pai, a mãe, todo mundo fala tanto de Satanás que a pessoa não consegue imaginar que aquilo ali não seja uma realidade. Ela fala, não, existe sim. Eu já vi o diabo, Ronaldo. Eu já vi. Olha, eu vou contar a experiência pra você, Ronaldo. Eu estava em casa, eu vi um ser vermelho, tinha chifre, um tridente na mão e uma cauda, um rabo. Eu falo, filho, você não viu o diabo, você viu um Deus grego. Porque a Bíblia não fala como é a forma do diabo. A Bíblia não traz nenhuma descrição antropomórfica do diabo. Mesmo se a pessoa acreditar que o diabo é um anjo caído, a Bíblia também não descreve a forma física dos anjos. Essa é a concepção que nós temos de que o diabo tem essas imagens. Isso aí é porque quando o cristianismo começa a se espalhar em Roma, eles começam a demonizar a cultura dos pagãos, dos romanos. Então, tudo aquilo que eles viam que os pagãos tinham como culto, eles atribuíam ao diabo. Por exemplo, o diabo com pé de bode e chifre, isso aí vem dos sátiros, que eram personagens gregos, mitológicos. Era aqueles homenzinhos meio bode e meio homem. Então, os cristãos falavam não, isso aí é o diabo. Foi aí que o diabo ganhou chifre e barbixa. Eles viam, por exemplo, o Netuno, o Poseidon, o seu tridente. Ele falava não, esse tridente é do diabo, amadinho. Isso aí não é de Deus, não, é do diabo. Foi aí que o diabo na concepção popular acabou ganhando um tridente. E assim por diante. Então, quando alguém me diz para mim que viu um diabo e não sei que não existe, é porque a pessoa tem aquilo na mente. Ela tem essas concepções populares que foram criadas, essas formas antropomórficas que deram para esse ser e o cérebro gera isso na mente da pessoa. A pessoa, às vezes, tem tanto medo do diabo que a pessoa acaba produzindo aquilo com a própria mente da pessoa. Aquilo, muitas vezes, não é real. Sempre não é real, porque não existe. Mas é comum você ver as pessoas falarem de coisas que não existem. O mesmo vale para a questão do miticismo ou do Jesus histórico. Quando eu falo para as pessoas assim, olha, pessoal, o Jesus dos evangelhos, ele não existe. Pode até ter havido alguém chamado Jesus lá em Jerusalém, como tinham vários. Joséfo cita mais de 17 Jesus, alguns até com semelhanças, com alguns pontos incomuns com Jesus da Bíblia. Mas esse Jesus do evangelho, pessoal, ele para mim não existiu. Quando eu falo isso, é bem curioso que as pessoas não conseguem entender, elas não conseguem aceitar. Porque é esse mesmo efeito que eu falei do Góbel. A pessoa escuta isso a vida inteira, desde criança, do pai, da mãe, etc., que a pessoa acha que aquilo é uma verdade. É uma mentira contada milhares de vezes. Inclusive, eu vi uma vez um vídeo americano de uns ateus explicando por que pessoas inteligentes crêem em Deus. Até porque, para deixar claro, a crença não tem nada a ver crença com inteligência. São coisas diferentes. Pessoas inteligentes têm suas crenças também e devem ser respeitadas. Mas a questão desse vídeo era explicando justamente isso. Por que uma pessoa que às vezes é tão genial, estuda tantas ciências, outras áreas, e a pessoa continua tendo crenças mitológicas em seres espirituais, como diabos, anjos, seres que supostamente não existem. São meramente construções humanas. Nesse vídeo, eles explicam que é justamente por isso. A base da nossa formação vem da infância. E na infância, nós nascemos em lares, geralmente, de pais religiosos. E o pai e a mãe é a nossa primeira referência. É o pai que te protege, te alimenta, te sustenta, te amamenta. E a mãe também, né? Então, toda aquela informação que o pai e a mãe passam para a criança, a criança tem como verdade. Porque naquela formação da criança, a criança pensa assim, poxa, mamãe jamais me tiria para mim. Mamãe me sustenta, me alimenta, me protege, me ama, me dá carinho. Então, tudo que a mamãe fala é verdade. E aquilo fica inconsciente no cérebro da pessoa. Aí ele vê a mamãe, o papai falando de Jesus, que nasceu numa manjedoura, que foi para o Egito, três resmagos, uma tança de inocente, andou sob as águas, multiplicou pão, etc. Então, a criança acredita que aquilo é verdade. E por mais que essa criança cresça e estude, até uma área científica, por exemplo, ela não vai ter muita capacidade de questionar aquela criança. Porque aquilo já foi encurtido no cérebro dela milhares e milhares e milhares e milhares de vezes, desde quando ela era criança. Por isso que você vê, às vezes, alguns teólogos estudados, inteligentes, como por exemplo, o Rodrigo Silva, que é muita coisa do Rodrigo Silva que eu gosto. Eu acho ele um homem inteligentíssimo, o doutor Rodrigo Silva. Mas ele não consegue perceber que alguma daquelas crenças dele pode não ser verdade. Que nenhuma vez, o Rodrigo Silva argumentou que a Epopédia de Gilgamesh que copiou o Gênesis, sendo que a Epopédia de Gilgamesh era a mais antiga. Aí ele cria aquilo que eu falei pra vocês, uma realidade paralela. Não, porque a história já era conhecida e tal, mas Moisés só escreveu depois. Mas não é porque Moisés escreveu depois, que quer dizer que a história não existia antes. Aí ele usa esse argumento pra dizer que os outros povos é que prajearam Moisés. Como se os outros povos, que já tinham sua cultura e seus deuses bem estabelecidos, fossem pra prajear um povinho de significante. Porque os hebreus eram meramente agricultores, agricultores não, pastores, a maioria não tinha nem muito estudo sequer, um povo que foi até supostamente escravizado, ou foi servo lá no Egito, a troco de que culturas maiores iam plagiar um povo insignificante. Não teria sentido, né? Mas, é isso que eu falei, uma mentira contada mil vezes torna-se verdade, o Rodrigo Silva tem isso como verdade absoluta. Não importa que mostre dados, ou seja, a própria área dele, inclusive a arqueologia, ele deveria ver as datações, mas na cabeça dele vai ser sempre assim. O que não anula a inteligência dele, né? Mas ele vai continuar sempre acreditando nisso. Quer ver outros exemplos que eu poderia dar pra vocês? Outras pessoas muito inteligentes que tem por aí? Vocês querem ver um exemplo? Por exemplo, o Caio Fábio. Eu também acho o Caio Fábio muito inteligente. Ele tem boas argumentações, ele tem boa leitura. Ele já leu Nietzsche, inclusive, né? Aliás, o Caio Fábio acho que é uma das poucas pessoas que entendeu, né? Algumas coisas que Nietzsche quis dizer, porque Nietzsche é um filósofo muito complicado. Inclusive, Nietzsche tinha uma frase parecida com essa do Walden, né? Que Nietzsche falava assim, se um milhão de pessoas acreditam numa coisa absurda, essa coisa continua absurda. Eu costumava até falar uma frase aqui no canal no começo, essa frase é minha, que eu falava assim, acreditar muito em algo não torna real. A Xuxa, por exemplo, acredita em doente, não quer dizer que eles existam. Mas, enfim, o Caio Fábio também é um outro exemplo, é um homem inteligentíssimo, mas ele também é fruto desse efeito, de uma história contada, recontada, recontada milhares de vezes. Pra ele é verdade, não importa os dados que você mostra, não importa as provas, não importa os argumentos, você pode pegar toda uma argumentação lógica, explicar pra ele, mostrar dados, falar, Caio Fábio, isso aqui, não, é impossível ter acontecido. Por exemplo, os endemoniados gadarene, olha, aqui é geograficamente impossível ter acontecido essa passagem, tanto que até a Bíblia de Jerusalém comenta, é geograficamente impossível, porque ali onde passa-se a história dos gadareneos, fica muito longe de onde tem o mar, mais de 50 quilômetros, então não tem como ter acontecido essa passagem. Não, Amadim, aconteceu, aconteceu, porque o autor pode ter equivocado uma palavra, deve ter escrito alguma coisa errada, que não sei o que, não adianta. Se eu falar assim, por exemplo, uma pessoa crédula, olha, Mateus falou que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento numa jumentinha, isso é impossível, até por filho de Deus é impossível. Ele entrou como, com uma perna num animal, outra perna na outra? Ou ele colocou um animal em cima do outro e entrou em Jerusalém? Isso além de ser impossível, é ridículo, é patético. Mas vai tentar explicar isso pra alguém? Não, isso aí foi um erro do copista, Amadim. Isso aí foi um equívoco, foi o pai da igreja, foi não sei o que. As pessoas, elas não conseguem admitir que aquela cena ali nunca aconteceu. Ninguém nunca viu Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Nenhuma fonte judaica da época cita isso. Se Jesus tivesse entrado montado num jumentinho, pelo menos alguém teria visto, nem que seja filho de Alexandria, José, que alguém teria mencionado. Mas ninguém viu, só está no Evangelho e na mente do autor que ainda coloca um absurdo dele montar dois animais ao mesmo tempo. Mas o religioso não entende que aquilo é impossível. os sepulcros que se abriram lá em Jerusalém. Teve um tumulto, os sepulcros se abriram e as pessoas viam os corpos andando pela cidade, os corpos dos mortos. Ninguém viu isso, pessoal. Mas quando você fala isso para uma pessoa religiosa, por ela acreditar nessa história que ela já ouviu mais de milhares de vezes desde criancinha, ela não admite que aquela história não aconteceu. Dentre milhares de exemplos, até as telhas da casa que levaram o paralítico, que era impossível, um homem levando um canto de água, uma tempestade no mar da Galileia, sabe tanta coisa que a Bíblia fala que é absurdo com todo o respeito aos cristãos que você vê que ali não é uma história real. Mas como a pessoa já tem esse efeito de ter ouvido desde criancinha essa história, ela não admite que aquelas histórias podem ser só construções teológicas, só para transmitir uma mensagem por trás. é por isso que naquele meu último short eu perguntei assim, quer dizer que você é cristão? Porque você nasceu num país cristão ou de família cristã. Agora, se você não fosse cristão, você ia ser cristão se converter ao cristianismo? Ah, eu acho que eu iria sim, Ronaldo. Vai ser assim então porque dois terços do planeta que não é cristão não se converte. Alguém acha que alguém nunca ouviu falar de Jesus no planeta? Meio irônico, né, pessoal? É porque a percepção dos outros povos é a mesma que a nossa. Uma pessoa que nasce, por exemplo, no hinduísmo, ela fala o mesmo que Krishna é verdade, que o hinduísmo é a única salvação. Tinha até antigamente aqueles grupos chamados Hare Krishna, né, que eles ficavam pregando, né, Krishna é a salvação, Krishna é a salvação e eles pensam os mesmos dos cristãos. Por que os cristãos não se convertem ao Krishna? Porque Krishna é a salvação. Vocês notaram? É a mesma coisa. Assim como para um cristão, um hinduísta é condenado ao seu inferno, o cristão, por não crer em Jesus, a mesma coisa vale o oposto. Para um hinduísta, um cristão já é condenado ao inferno por não crer em Krishna, por não ter aceitado o senhor Krishna. Notaram? E no outro caso também é a mesma coisa. Alguém acha que aqueles deuses todos existem? O deus Ganesha era um garotinho que perdeu a cabeça, aí uma outra deusa foi lá, pegou a cabeça do elefante e colocou na cabeça dele. Mas faria até bonitinha, mas é só uma história. É um mito. Mas mesmo assim eles também acreditam. São milhares e milhares de hindus que nascem e acreditam sobre esse mesmo efeito Gobras. Vou chamar assim efeito Gobras, onde uma mentira contada milhares e milhares de vezes acaba tornando-se verdade. Tá bom, pessoal? Então só um vídeo aí para reflexão. Quem gostou e quiser dar um like aí no vídeo, Lembrando que esse vídeo não é política, tá? Só citei um exemplo só de negacionismo para poder ilustrar o vídeo, tá? Porque política no Brasil é um negócio bem delicado, né? Vamos dizer assim. Mas, enfim, os outros exemplos aí são mais válidos, tá? Quem quiser e puder dar um like aí no vídeo que vai estar ajudando o canal. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos. Tchau.